Criar um novo mundo... Tem umas cidades, né? Tipo, Rolândia Pode ser Rolândia Rolândia, pode ser também Pau Grande que tem no Brasil Tem várias boas que a gente pode pegar de referência Eu vou de Rolândia Rolândia acho que é uma boa Multi-jogador Ah, eu vou deixar, vai que eu sei como a gente tá jogando aí Dificuldade É... Mas esse motivo de jogador só entra com quem eu quero, né? Senão vai virar Varser Você pode conferir o código de convite no mundo Talvez opções e blá 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 Quanto maior número de visitantes, maior chance de cair no desempenho do Vitor Guião Ih, já vai ver que vai dar merda Enfim Dificuldade Configuração padrão de balanceamento Ao morrer, você deixa cair todos os equipamentos e materiais no lugar onde estava Difícil Tinha uma experiência obtida, chance de captura Mudar de coleta Blá 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 Dificuldade do inimigo Ao morrer, você deixa cair todos os seus itens e paus no lugar onde estava Hum... Pô mano, acho que dá pra tentar encarar um edifício, não? Porque não perde tudo pra sempre Normal? Normal? Melhor? Então tá bom Acho que vai ficar muito fácil Já que eu sou um expert em pegar no pau Já que eu sou um expert em pegar no pau né O que é melhor, jogar no controle ou no teclado? Tá fechado Tá fechado Nome de jogador Z região Putz grila Deixa eu ver o que eu vou ser aqui Eu acho que dá pra dar uma pintada em cima desse maluco aqui Tá fechado Tá fechado Amperes não rodam não É... Barbochas Barbochas Ah tá ok Tem um Sharingan aqui F***s Quero mudar a cor do meu olho Faz um velho com corpo de mulher Né Pode ser eu né Eu que vou pegar no pau Aqui é um azul esverdeado Mais ou menos assim né Mais ou menos assim Cabelos Tem um Rabin de Cavalo O Rabin de Cavalo é uma marca registrada de Z região velho O Rabin de Cavalo é uma marca registrada de Z região velho Puts Mas não é esse né Caralho mal cabeção mano Mano vou meter o James da equipe Rocket aqui Tem um corte do James Esse é o corte do James O cabelo dele é roxo ou é azul? Eu não lembro Azul meio escuro Azul meio escuro Tipo assim? Tipo assim? Tipo assim? Bom o James tem uma cara bem feminina né? Sabemos disso Que afinal é o James O James Deixa eu botar a foto dele aqui na outra James Equipe Rocket Tá O cabelo dele é um pouquinho mais pro roxo Tá Tipo aqui ó Aqui Aí Aí Corpo aí Corpo aí se é uma belezinha mesmo Tipo de olho Tem olho de anime Puta Seria esse aqui hein Seria claramente esse daqui A cordura dele A cordura tá certa Vai aparecer nem um pouco Vai aparecer nem um pouco Mas a ideia é essa Parece que não vai aparecer nada Qual voz que vocês acham que parece mais Com a equipe Rocket decolando de novo Acho que é 5 Acho que é 5 Acho que é 5 vai mais hein James não conseguiu Pikachu Então começou a caçar os pokémons com armas É ele tá fazendo o que a equipe Rocket devia ter feito Há muito tempo né? Puxar uns 5 oitão velho Ah você não quer matar o Pikachu? Pera aí Passa essa porra mano Aqui é o Rio de Janeiro Brincadeira Como é que eu ponho meu nome? Ih Ah tá aqui James Equipe Rocket Cabe tudo? Cabe beleza Pronto entendi Eu sou o James da equipe Rocket verdadeira Como ela deveria ser Olha meu zap Ih O cara tá mandando nude pra mim Ah mas de boa Já dei já Mas vou ficar Estressando Mas não sei hein Vai ser assim gente Esse é o topete que eu tinha A gente tem que apagar com o que a gente tem né É sobre isso Vambora Tá lindo Tá lindo Simplesmente lindo Olha o quanto de pau aí ó Quem nunca acordou com 3 pau na cara? Apaguei calcinha Apagar calcinha numa terra de pau é perigoso hein? Para pensar As torres são a chave Os 3 reinos Os 3 segura a verdade Os 3 reinos Os 3 segura a verdade Tá Mano a equipe Rocket decolou muito longe dessa vez Você não acha não? É eu não sei onde deixar minha câmera nesse jogo Vou deixar aqui embaixo no level Não sei Mas o Great Book of Grudges Tá Pô Trabalhou muito Calma aí Isso Mas o que que é isso? Você é o que não vence Porque é o mais forte Ou é o que fica orgulhoso Porque é o que tem esse tesouro que invoco Aposte sempre no Akari Muito obrigado pelo restante de 42 meses João Vale pela poeira Vambora, vambora B Bancada primitiva Após ser chutado com o choque do trovão Para a equipe Rocket que decolou de novo e de novo e de novo James da equipe Rocket Se vê perdido numa terra estranha e desolada Ele não sabe se nessa terra existe uma equipe Rocket E se existe uma equipe Rocket Ele deve achá-la Se não existe Ele deve seguir os caminhos da equipe Rocket Como deveria ser Com o uso de armas letais para assaltar crianças Desafortunadas na rua Sem dó e nem piedade James explorará esse mundo Em busca de aventuras, glória e poder Para a equipe Rocket O que porra é essa aqui? Desbloquear e viagem rápida Foda-se Recolha galhos caídos Tá bom, vou seguir o tutorial Eu tava lendo Abra o menu de opções com ESP Ele fica o meu guia de sobrevivência Nossa, não vou ler isso não Eu sou obrigado a ler? Abra a tela de tecnologia a partir do minuto e desbloqueei A esfera de pau O que era a esfera de pau? É a esfera de pau que você quer né? Esfera de pau Alguém tá vendo uma esfera... Paupedia 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 não dá Esfera de pau, tá aqui Estamos tendo problema com a tecnologia Ahn... 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 Que eu preciso pegar fragmentos de paludio, madeira e peta Que isso, que isso Tem um pau fofinho ali me olhando Preciso de galhos Mano... É, eu ia perguntar agora se tem dentro de queda Mano... Ahn... 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 Duginho, você viu por acaso um galho caído? Você é um... Lambibau Se tivesse pegado a dizer o seu nome Você seria um nome muito apropriado pra esse nome Porque eles estavam jogando pau-word E você seria o Lambibola Já parou a pensar nisso? Isso seria o Lambibola numa terra de paus Isso seria quase uma joia rara Madeira Olha o bicho que claramente não é a de Gripuff É um... Cativa Mano, dá pra aumentar a fonte desses bichos? Porque assim... Eu sou cego, né mano? Pelo amor de Deus Cara... Eu já vou ter que gastar um lugar primitivo aqui Como é que gira? Segurar pra construir Sou muito crafiteiro, né velho? Fabrique esfera de pau De madeira... Ataque um pau pra enfraquecer Eu tenho agora uma esfera de pau com Q para capturá-la E aí, maluco Fala da equipe Rocket agora, otário Fala aí, fala aí Fala aí E aí? Não há esfera de pau Caralho, e caralho Calma aí, amigo Eu tô aprendendo de jogar velho Fabricar esfera de pau, né velho Fala aí, mano Fala aí, mano Ih, caiu Porra Ah, agora liberou a esfera de pau É igual o Minecraft, tem que burrar a árvore? Calma aí, amigo Já converso com você, tá? Calma aí, amigo Qual que é a barra de vidro da árvore? Essa da direita? Não, minha estamina Ah, rola a bosta O famoso bizuro rola a bosta que era Ronaldinho Soccer Tá liberado, mano Só nos homens ao mundo, pô, Gizek Gente, dá pra quebrar a árvore de soco mesmo? Porque eu tô batendo da mal fota, velho Pegando madeira ali, mas... Testei dano de queda? Eu testei ali, pô Ah, não, eu meti uma clava É sobre isso Não sei abrir inventário Não sei abrir inventário Aprendi a abrir inventário É, mas cadê a clava que eu fiz, mano? Ah, vou pegar Homem bate em árvore Homem feliz Homem bate em árvore e pega madeira Homem com vida simples É um homem feliz Ganhar outras fibras aqui Finalmente, a árvore mais resistente do mundo Preciso de fragmento de palúdio Dá para ter uma lista de desejo, Dona Ingo? Pedra Vou ter que biolher a minha palpídia Ah, aqui não me diz nada Cobrei fogueira Uma caixa de pau Bancada de conserto Baú, sempre bom Ah, desbloqueia tudo, né? Vai sobrar ponto, né? Daí é Tá, nesse ponto aqui Que tá E aqui, 80 metros Ah, preciso pegar Pedra Olha que eu peco pedra Tá Que aquela porra aí, mano? Ah, onde eu tava? Vou descer aqui que é mais safe Um belo pau aqui, um belo pau que lembra a chicorita, é um dinossombro Olá, tudo bem? Eu vim analisar o seu pau mais de perto James fica emocionado ao ver o pau, ele não consegue deponter a sua emoção Qual que é o código? Boa pergunta Código USB Que porra USB, mano? Ah, caralho, eu vou tirar excesso Acho que não é assim de minério, mas vamos ver se sai alguma coisa aqui Minério metálico Pera que não tinha uma picareta que vem aqui, mano Perto, é perto da água o negócio que você falou que tem, mano É total estima, mano O que é isso aqui? Ovo úmido Peguei um ovo úmido na terra do pau, mano Pô, mas nem é possível que eu vou ter que acabeçar o mundo pra pegar... Pra pegar esse negócio, velho Tinha que estar no começo Pra pegar o primeiro pau O mundo Perdi minha bancada Ah, tá ali pra cima Tô confiante nesse caminho aqui Esse caminho vai me levar a muitas coisas E aí Será que é isso daqui? Cadeira Deve ser essa porra aqui, mano Prega meio de palujo aí, brabo Pera aí, deixa eu fazer a bancadinha aqui de novo Esfera de pau Esfera de pau Peguei esfera de pau, beleza Nós vamos dar mais umas duas, só pra garantir Pera aí Pera aí Eu vou colocar Deixa eu dessas picaretas também Pra quebrar essas pedras que tem aqui Agora eu estou sem pedra, mas eu tenho uma picareta Agora eu estou sem pedra, mas eu tenho uma picareta Toma, toma, toma Olha só esses damage! Ah sim, sabe o que eu estou assistindo? Falta uma trilha sonora. Não sei se está certo isso, mas... Opa, quem chegou aqui? Opa, vamos lá, vamos lá, tudo bem? Meu deus cara, eu nunca me senti tão atraído e tão elogiado no momento. O cara é simplesmente... É, vou pegar no discord pra não falar merda Pronto, vou pegar no discord ainda Tá, peguei Agora vou pegar um pau Vou pegar um pau com esse pau aqui O lambibola Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Puta, matei o bicho Foi assim que eu queria, mano Eu não sabia que eu era tão forte Ih, ficou puta Cara, os bichos estão brigando aqui, mano Vá 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 Toma Vem cá, pau Peguei Lambibola O zíper tem um pau capturado Vá, pau Eu escolho você Vai, pau Confia Confia Isso é louco, muito bom, mano Como é que eu troco Como é que eu troco Ah, tá aqui Cativa, eu escolho você O que você quer, mano O que é esse aqui? Estátua de Leaf Monkey Estátua de Leaf Monkey Tá pegado É quem tiver um jogo sem entrar aí, pode entrar, gente Entra no meu pau aí, mano Todo respeito, é claro Sou casado Vou gastar minhas tecnologias Depende de um monte Arco Flecha Cama de palha pros paus Cama pra nós Pano Para de fugir de mim, Cativa Onde você tá indo? Não pode fortificar o atributo do inventário Não pode fortificar o atributo do inventário Não pode fortificar o atributo do inventário Atalha cê do atributos Paus do grupo Cativa Medros Ataque menos 10% Masoquista Ataque menos 10% Ataque menos 10% Ataque menos 10% Eu quero que a minha pauta camarece Eu vou ficar chipando no local aberto Eu quero fazer as coisas perto do laguinho Eu quero fazer as coisas perto do laguinho Pô, eu nem sei o que essa porra faz Eu vou colocar aqui mesmo Só para eu entender Tomei na minha base? Eu acho que aqui está um lugar bacana para a gente começar Puxa, meu bicho foi embora Foda-se Ah, está indo trabalhar Isso é louco Muita eficiência Opa Ih, você viu que tinha guilda Calma aí, calma aí Gente, eu não sei controlar meu pau Meu pau está sem controle Meu pau está sem controle Cara, está escuro para a rua Mano Hum 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 Ganho Precisa de madeira O que você acha muito feio? Como você usa falar mal do James, Mag? Da equipe Rocket? Quem é você na fila do pão perto do James? Salta pra mim! Opa! Ai, não peguei a cor do machado. Certo que você vai morrer de frio aí. Vou fazer uma fogueira, calma. Tote também funciona, tá? Tote pra laminar e pra... Mas a diferença é que a fogueira não tem que estar segurando. É, pra fazer seu pau trabalhar, você joga ele em alguma coisa. Só que cada pau, depois você dá uma olhada. Porque cada pau tem coisas que ele é capaz de fazer, entendeu? Entendi. Tem que ver se seu pau é realmente capaz. E como é que você se sente jogando esse jogo aí? Porque você não consegue durar dois minutos e quando dá risadinho. Cara, assim, é que com o James eu tô com muito tempo nesse jogo, entendeu? E no começo era muito legal. Assim, até hoje eu vou ler alguns itens, alguns diálogos ali. E é uma das experiências já feitas, tá ligado? Que acontece, muito bom. Que isso, velho? Se tá no fogueira de boas, sai por dois segundos e morre, filho. Sim. É, faz... Ali, ameaça ali, ó. Ah, não. Vou botar esse cara, velho. E aí, maluco. Aqui é a zona da Equipe Rocket. Se você chegar mais perto, você vai... É legal, esse é um comerciante. Comerciante, porra, né, mano? Porque a Equipe Rocket aqui a gente é criminoso, velho. Agrita essa porra. Peraí que tá encontrando. Otário. Cê tá acertado com isso, espera aí. Toma. Boa. Eu tento capturar ele que é muito bobo. Ai, é foda. Vai, agora, agora, agora. Não bate mais, senão ele morre. Tem 7% nem fudendo que vai dar certo. Cara, confia. Eu já capturei pau com 3%. Acabou as suas bolas? Acabou as suas bolas. É, foda. Pô, que merda. A minha tocha não aquece você. Pô, tinha feito uma... Fica em cima da fogueira que aparentemente é assim que eu esquento, cara. Tem como. Se eu sair 2 segundos e tô pegando frio já, que porra é essa, mano? É, daqui a pouco tenta liberar roupa, daí fica melhor. Eu acho que é importante eu saber... Ah tá, apaguei. É... Usar. Quero comer. Ué, essa aqui, mano. Sai daqui, velho. O que chamou essa chicorita aqui? Fala de novo? Ah... O pau aí tá dormindo. É, chicorita. É. Toma cuidado, porque assim, esse jogo ele é bem justo tá com nível. Estão funcionando medindo. É... Eu digo no sentido de assim... Mesmo que vocês... Opa. Eu posso aqui bater em pedra, mano. É, voltei. Tu tá aqui. Oh, peraí. Dois P já voltai. Ah, estou sem madeira. Beganium. Eu não lembro o nome da evolução da chicorita. Ah, o item voltando. O que é que tá? Não dá pra ficar com dois palos ativos ao mesmo tempo? Não fica os dois gente, se eu chamar um, o outro vem Acho que é só o posto também É só um pau de cada vez Ah, correto Mas se você quiser mais de um pau de por vezes Você tem item que você pode fazer É tipo uma coleira lá que você faz E são alguns pau só que aceitam Tem pau que ele não aceita mais junto, hein? Caralho, que fruchado da porra Vamos blocar essa daqui E... Como é que entra pra aqui? Chega perto do Leandro aí e fica segurando F Que porra de nome é esse, João? Ah, mas na moral, se eu for frio eu não jogo Assim, se quiser a gente faz uma casinha, dorme que amanhece Ah, tem que ver que eu vou ficar tudo ali Ah, tem que ver que eu vou ficar tudo ali É, tem que ver que eu vou ficar tudo ali E aí Kajun, boa noite Ah, me rendi a pegar uns pau, né Faz parte Não montei nem um pau ainda Só me reservando Pronto, amanheceu Tá de dia, agora precisa obstruir o carro com frio Glória Que é mentira, porque de manhã faz frio Não no jogo Amanheceu, peguei avião Ah é, você pode botar pau na base, tá É, esse daí é selvagem, só que assim, ele é nível 14 Acho que assim, muito mais forte Ó, se todo mundo for com tocha, ele é tipo grama e aí ó, o fogo é efetivo contra a coisa Se todo mundo quiser bater nele de uma vez Ganha, relaxa Eu vou bater então, vem, junto aqui Eu tô pegando minério aqui, mano Foda-se, você nem consegue preparar esse minério ainda Mas eu tô pegando minério, eu não posso? Não É, proibir? Vem aqui proibir Vem aí Bate o pvp aí, vai Ela tem nem pau ainda fala comigo Quem disse que não, botei meu pau na base Diferente de vocês Tô tentando ser útil pra essa guilda aqui, entendeu? Não Ih, caralho Quebrou minha arma alsofusais aqui É, quebrou as opostas Que aparentemente eu estou pesado Tô com muita coisa Tô com um cara vermelho aqui, comercial É, comercial Esse cara vermelho, esse era meu. Ah, tá. Dá pra capturar os caras aí. Dá. E é inclusive bem útil o comerciante, porque você pode capturar ele. E aí, sempre que você quiser comprar alguma coisa, você se mete e taca ele no chão e compra, entendeu? E depois você guarda ele de novo na piloto. Bem útil. Por favor, o jogo não tem música mesmo? Tem, pô. Não escuto nada. Ah tá, mas normalmente é em luta só, porque você tá lutando contra algum pau e tal. E não se esqueçam de pegar os itens na... Os itens na... quando preparar. Você tem que ir lá, colocar a receita, segurar pra fazer. Você não é tão boa assim, Lucas. Pentei. Dá um pegar esse aqui. Calma cara, eu tô pesado. Pentei. 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 Tem uma fazendinha, ele fica dando lã, com lã você faz pano, e aí pano faz erro. Assim? Sei que vai agrar o botão aqui. Pô, acabou a pedra nesse caralho. Ah, esses caras capturaram aí, ô. Tô só explorando aqui, né? Deixa eu só liberar um fast-rival aqui. Já desço aí. Volta ali. Calma esse João, onde será que a capturada? E aí tio, boa noite. Inclusive, gente, tem um donate novo aí, 2,50. Olha aí, 2,50. Prometo que vale a pena. Mano, a minha câmera acho que ia ter que clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Melhor. É. Ele tá me preocupado mesmo. Mano, esse jogo, ele é muito injusto com o nível, tá? Assim, você tá nível 40, por exemplo. Aí tem um bicho aqui que é nível 40. Você jogou Dark Souls? Não. Não, amigo. Fica tranquilo. É isso aí, então. Dá pra desviar, dá pra ganhar, mano. É, é que tá o problema. Ó, se eu ajudei a pegar e fazer o arco, é meu arco. Libera pra todo mundo o Fast Travel ali que eu liberei? Não, né? Acho que não sei. Não, acho que não vai buscar. Ua! Que isso, mano? Não tem um negócio escrito embaixo aqui. Quem não tem cão? Ah, é uma passiva do, dele. É, ó, aperta Tab. Vai no pau no grupo. Pau no grupo. Aí clica no, 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 no cativo ali. É a segurar a aba. Isso. Aí, 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 aí você lê todo, todo bicho vai ter alguma coisa ali. Seja, ah, ele fortalece do, é, do elemento tal. Ou vai ser, tipo, você pode montar nele, entendeu? Sim, você pode montar em pausa. Dá pra instalar, mano. Cara, eu preciso de 10 pedras. Que vai ser uma mente se quebrando. Pega comerciante. O cara pegou meu pau. Aí é foda, né? Pega ele. Olha aí. Ué, bugou. Acho que ele não é seu, não, mas ele desistiu de você. Ah, velho, ele tá bugado. Ah, velho, ele tá bugado. Porra, dá pra capturar o humano, o humano é um pokémon? Sim. O que pokémon é humano, mano? Será que é um jogador? É um jogador normal? É normal, porra. É, pokémon só não captura o humano porque ele não quer, velho. Só passa. Já achei a kill gap, tá vendo? Ok. 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 5 horas pra te fazer essa porra. É aqui ou o Gatrinute do caralho? É, se você tacar, tipo assim, aperta E e depois segura E, mira nessa mesa aí e joga ele. Oxe, brotou a nua... Ah, esqueci. Ah esse aqui é meu? Ó venho, tem outro aí. Vou acertar, caralho. Eu preciso de pele, né velho? Era R$2,50 de ouro. Era de R$5,50 de ouro. Tem que buscar os dois. Tem que esperar os String Airmen atualizarem. Inclusive, eu até mandei e-mail para os caras do LivePix para saber se tem copo. Até o momento em que eu encontrei, não tem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Aleluia! Como é que eu ponho o pó na base? Eu deixei na caixa? É tudo bem. É tudo bem. A caixa deve ter que super ser. É, todo o pó que você colocar na base vai ficar circulando em torno da caixa de pau. Entendeu? E aí, se tiver coisas para serem feitas, ele vai fazer. Puta que pariu! 15 madeiras! E aí... Vamos lá! Eu acho que é porque você marcou a caixa de ar, tio. Marca a caixa de ar, porque aí a voz de ar só deixa mandar a partir de R$5 mesmo. É coisa do LivePix, não é nem minha. Cinco pedras agora. Desapoiado! É... Nossa, a pedra é mais perto até lá. Por que pariu? O quê? Pedra. Ah é, vai subindo, porque daqui a pouco a gente libera o... acho que é nível 6 ou 7. Ah, larguei 20 muito no chão, foda-se. Tava pesado. É, tem baú. Vou fazer aqui na base. É, eu tô tentando fazer. Acabei de fazer um aqui. Não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Pegaram meu pau! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Tio Valdir anunciou que roubaram o seu pau e ofereceu R$2,50 de ouro como recompensa. Cadê meu pau! Cadê? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ih, eu maté a Garença aqui dentro. Eita, pô! Olha aquele pau aí, mano! Ah, eu vou! Eu quero pegar aquele pau. Tá meio um fóssil gigantesco. Cadê? Ah, eu... Mas é um pau... um pau lindado. Vem cair mesmo! Eu quero somar você no Jolton. Eu quero somar você no Jolton. Ih, caralho! O que é isso? Eita, pô! Achei um boss lá. Partiu! Leroy Jackens! Confira o seu potencial. Ih, caralho! Vai pra aí não! Ele só fica uns 30 níveis mais que você. Você tem muita coisa! É só você desviar, pô! E assim... Tem rolamento? Ele... 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 Quem? Eu com o nosso potencial. Caralho! Não é por nada! Caralho! Vai matar meu bicho, velho! Eita, pô! Tem um... Tem um Shine ali, ó! É, olha o Shine jogando uma bola de fogo ali, gente! É! Tem um bicho burrando aqui, mano! Caraca! Vem cá, Galinha! Agora eu saio! Como é que come bonita, velho? Aperta... Vai no meio bem claro. Aperta botando... É... Direito. Caralho! Eu... Gente, alguém me revive? Que cara não? É uma Vulpix? Eu tomei... Eu tomei capa uma lhama. Alguém me revive, cara. Se não é, tá bom assim, meu Deus. É, é um Shine... É um Shine nível 13. Tô pegando uma Vulpix, peraí. Tô pegando fogo, bicho! Mano... Ai, meu Deus. Que dragão bicho! Vai, bichinho, ataca ela. Calma! Não é por nada, mas assim... Cara, a gente tá uns pank pra nível 10, tá ligado? Então, assim, o nível 38 boss... Eu peguei uma pulpa, que que foda-se no mundo! Que isso mano, tem uma lhama de uns deuses aqui. É, a lhama é as da eShine. É, jura que ela eShine, ela tá só brilhando. Por que você vai tentar bater em cima? Você vai tentar bater no mamote. 4%, foda-se. Nossa, porque? Eu confio na probabilidade aqui. Foi o 1. Ah, foi o 1. Tá bom, viu? Caralho, bicho tá me enfocando aqui nessa desgraça, mata essa porquinha mano. Cadê? Aqui ó. Pega pra você essa porra, já tem um já. Pode matar o bicho? Pode. Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Qual esfera? Ele morreu. Vai, lambe bolas. Lamba a bola nele. Isso. Pega aí com seus danos. Ah, matou. Como é que eu recupero vida? Esperando. Esperando. Então vou parar de ser aventureiro porque tem. Boa. Tem baú na bagulha? Tem. É, tem que pegar 4 ovelhas aqui. Quando eu for ir no baú, aperta R. Daí ele já deposita tudo que tem no seu inventário que é igual ao baú. Ele confirmou ali, mano. Ixi, nice video. É o voador. Ooooooo. Só vai montar nele. Ô João. Você pode usar a alubina de escudo. Vem cá, João. Vem rapaz. Ele é o boceto do meu livro. Você tá batendo passarinho, velho? Olha, João, que eu peguei. Olha aqui. Olha aqui, João. Olha aqui o meu pau aqui, João. Olha aqui, João. Ô João. Vou morrer com essa foda se passa que o cara bateu, né? Que pariu, velho. O cara segurou com um pau com força, mano. Eu vim passando a bater em mil. Nem bate nele, velho. Mas é. Quem falou, mano? Eu, eu passei a calma pra ele. Cara, essa lema brilhando tá me deixando irritado, velho. Eu matei ela pra eu conseguir sua proteção. Não. Já pode melhorar a caixa de pau. Espero que o bicho não me mate, que eu estou vendo o negócio. É, para melhorar a caixa de pau. A caixa de pau tem, tipo, missões pra fazer. Normalmente é, tipo, construa alguma coisa, deposita um pau aqui, tá ligado? Não. A caixa de pau é compartilhada? Tipo, tem um comerciante aí na caixa de pau? Não, tem um comerciante ali, ó. Vem aqui na caixa de pau. Já tu ela. Ah, não. Me perdi. Ah. Já fica o primeiro que falta a caixa de pau aqui amanhã. Já fica o primeiro que falta a caixa de pau aqui amanhã. Olha que legal, gente. Olha a carinha dela, coitado. Como é que você carrega ele em cima? Eu não sei. É que esse daí é um pau da base. Aí o que você pode fazer é, você quer que seu pau faça uma coisa específica, você segura ele lá em cima e taca ele onde você quer que ele faça, entendeu? Então, tinha que ser que ele fique. Que isso, bicho tá pegando? Coelho. Eu não consigo mexer na mesa. Já tentou mexer na mesa? Não sei o que agora mesmo. Gente, agora a gente precisa fazer uma cama simples. Eu tenho, eu consigo fazer uma cama simples. Eu preciso pegar mais quatro ovelhas. Eu preciso de madeira. Mas não tem mais ovelha nessa região, velho. A gente pegou tudo. Cadê o respawn? Tem que explorar. Daí quando você volta, respawn. Ah, ali. Já cheguei ali. Tem esse item com Pokémon que o bicho morreu. Você deixa ele na cabeça? Tem que explorar. Aí, se eu não me engano, é dez minutos. Bora, Vulpix. Tem exatamente quatro bolas. Já tô pra cima. Um. Dois. Preciso demais. Esse é o principal mais com o PSK O que foi? O que eu vou fazer? Tá assim? Você acredita? Eu só acho galinha agora Ali eu vi Tinha que ter feito a base do lado do negócio de fast travel É, a base é um fast travel Só falta um Ooooooole Pronto Prepare-se bem com equipamentos e paus no grupo e desafie o chefe da torre dos caçadores no vestido de Heiden. Aparece o desafio digno para Jates. Sino de alarme. E sim, você pode ter um bugzinho que você faz e você consegue capturar o chefe. O chefe basicamente é uma pessoa montada num pau. Bom, aí você pode like- Ah, eu vou aquele pra batalha? Oi? Você invoca o bicho que quer pra batalha? Sim. Caraca. Kit de imobília, flash de fogo, paraquedas, fazenda... Muitas coisas. Olá, mamute. Nos encontramos de novo. Não vai me bater, né? Tem pau que é agressivo quando você chega perto e tem uns que não. Ih, tem dois mamutes aqui, eu achei que só tinha um. Dá pra capturar o mamute? Pô, claro, pô. Só que assim, tipo, por exemplo, tem uns que é tão baixa que você não consegue nem botar eles na pau-bola aí, tá ligado? Pau-bola. Pô, eu tô indo pro fast travel aqui, não sei se você já foi liberado, mas deixa eu ver. Não, acho não. Tem uma casinha aqui. Eu vou morar aqui, não gostei de morar com vocês não. Tchau. Tchau.